Mantenha o nosso espírito esportivo, social e... A situação, como todo mundo já sabe, continua ainda a nossa situação difícil, muito difícil, mas é claro que uma vitória lava um pouquinho a alma, você pode rir um pouquinho, né? E daí a gente fez uma grande partida, enfrentamos de igual para igual, com o índice, mas uma vez, porque já teve outros jogos que também nós tocaramos time de ponta e jogamos de igual para igual. E, infelizmente, nós tivemos erros nesse jogo também, só que nós acertamos mais, logo é que ganhamos o jogo. E os erros nas outras partidas fez com que a gente não tivesse uma sequência de vitórias, que não deixaria a nossa situação boa, né? E talvez muito boa. Porque se você der 3x7, que é 3 pontos a mais hoje, nós chegaríamos a 31, né? E já estava perto do Cruzeiro, que é a primeira vez que está fora. Quer dizer, então, ver como muda. Eu acho que essa vitória foi de uma importância muito grande. Nós fizemos uma boa partida. Segundo tempo, então, nós melhoramos mais ainda. Primeiro tempo, nós tivemos uma dificuldade muito bem armada ali atrás. O Corinthians criou pouca chance, a não ser a do Fábio, aqui pelo lado esquerdo, que chegou quase que faz gol. Mas, no segundo tempo, nós mudamos, nós chegamos mais, o Marcos soltou mais, o Carleto do lado de cá. Enfim, nós tivemos um volume de jogo bem melhor no segundo tempo. Mas não todo, no ponto geral, enfrentando uma equipe que é líder, nós fizemos uma boa partida. Teve uma coisa diferente, sim. Nós não tomamos a virada, né? Nós fizemos um jogo hoje e conseguimos não entrar naquele clima. E é o povo cedendo espaço, cedendo espaço. Por isso que eu estou falando no segundo tempo, nós não deixamos ele só em cima da gente, nós fomos lá em cima também. Mas, então, você acredita o adversário, ele sente. E o Corinthians sentiu isso. Então, nós terminamos ganhando o jogo também. Por isso que, nesses últimos três jogos, eu vou relembrar isso aí, nós saímos na frente e tomamos uma virada. E esse nós conseguimos segurar a partida, saímos na frente e empataram, mas nós vamos buscar o resultado e conseguimos. E aí Legenda Adriana Zanotto